Fala aí pessoal, beleza? E hoje eu trago para vocês o mais novo lançamento da Stagia Soft, é o Squad Killer. E os troféus eles são bem simples e acumulativos também, você só precisa coletar mil moedas, morrer cinco vezes, matar 58 inimigos e fazer três upgrades. É só isso e a platina tá na mão, mas bora ver como é que funciona. Você deixa aqui no primeiro modo, porque afinal a gente precisa comprar os upgrades. Você inicia em alguma fase aleatória, ela sempre vai mudando. E o jogo é bem simples, com um X você pula, com um quadrado você atira, com o L2 você dá um dash. É uma espécie de invencibilidade, você ouve um barulho quando ele faz isso, então os inimigos não conseguem te matar, não conseguem te acertar. Isso é muito importante nesse jogo, porque é muito fácil morrer. O que quer dizer que os troféus você vai ganhar naturalmente, com exceção de um, que é fazer os três upgrades. E o objetivo aqui é bem simples, você só precisa matar todos os inimigos da fase para abrir a porta, e aí você vai para a próxima. E se você ficar travado na porta pessoal, calma, relaxa, eu fiquei travado um tempão. Ih mano, bugou. Matei todo mundo, a porta não abre? Não acredito. Cara, você precisa apertar o triângulo na porta para você passar de level, senão não funciona, tá bom? E o maior desafio do jogo é que se você passa de fase, a sua vida não renova, ela continua exatamente a mesma, então se você só tiver um de life, você com certeza vai morrer na próxima fase. E para complicar ainda mais, a tela de upgrade ela só aparece depois que você passa duas fases, então tem dois pontos críticos aqui. O primeiro é que o upgrade mais barato ele custa 200 moedas, então você precisa juntar 200 moedas nas duas primeiras fases, senão você passa direto pelo upgrade sem poder comprar nada. E o segundo ponto é que você precisa, logicamente, chegar na tela do upgrade sem morrer. Depois que você passa a primeira tela do upgrade, você ainda tem mais uma fase e você tem um encontro com o boss. Então assim, o boss ele não é muito difícil, só que se você passa o boss, você tem a tela do upgrade e os upgrades eles começam a ficar mais caros, começam a custar 400. E aí convenhamos, né? Fica bem difícil juntar esse valor aí. Eu fiz isso duas vezes e não consegui comprar o terceiro upgrade, então o que que eu fiz? Eu voltei para o menu, comecei tudo de novo e aí eu encontrei um upgrade de 200 moedas. E eu vou ficando por aqui, essa é a minha sugestão de platina de hoje. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, compartilha, comenta aí se você gostou, se você achou difícil o jogo ou não. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Fui!